O Brasil inteiro continua mandando mensagens positivas para o Carlos Alberto de Nóbrega e a vidente Erika Dias fez uma previsão, mandou aqui para a gente. Já coloco para vocês porque com certeza os fãs do Carlos Alberto vão ficar emocionados com o que ela tem a dizer. Antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil tá se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozinho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, arroba, jornalista Fernando Borges, sempre um prazer. Pra quem não sabe, o Carlos Alberto de Nóbrega, até o momento em que esse vídeo era gravado, estava internado e foi confirmado que ele está sim com o coronavírus. De acordo com as últimas informações, ele não tem sintomas da doença, mas continua sendo observado pelos médicos, porque acharam que pelo fato de ele ter 84 anos, era o melhor a se fazer nesse momento. O Brasil inteiro, claro, mandando orações positivas, vibrações. E vamos agora sim ouvir a previsão da Erika Dias sobre o Carlos Alberto. Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar sobre Carlos Alberto de Nóbrega, tá? Que pegou Covid, né? Então, vamos ver sobre a saúde dele. Aqui mostra algo relacionado a estado emocional, alguma coisa no emocional dele abalado, tá? Precisando se cuidar espiritualmente. Cuidado com o pulmão. Algo relacionado a bactéria, tá? Vamos lá então. Oxum e Ogum no caminho dele, tá? Dando sim pra ele uma recuperação, olha só. Não uma recuperação de hoje pra amanhã, uma coisa mais lenta, tá? Mais leve, mas vem uma recuperação sim, tá? Aqui mostra o lado espiritual dele, tá? Precisando de alguns cuidados, tá? Desgaste no lado espiritual, algo relacionado a sentimentos, algo relacionado a um sentimento que ele guarda de mágoa, de tristeza, tá? Tá ocasionando um pouco também esse estado que ele está. Mostra caminhos, Ogum na vida dele junto com Oxum e Emanjá, olha. Trazendo muitas descobertas, muitas coisas boas ainda pra ele, tá? Contratos e assinaturas de papéis, algo relacionado a justiça. Olha só. Cuidado com pequenos acidentes domésticos, cuide mais domésticos, cuide mais da saúde, tá bom? Essa previsão foi feita pra Carlos Alberto de Nóbrega. Obrigada. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço a Erika Dias, que sempre manda suas previsões aqui pra gente. A gente, mais uma vez, na torcida, pra que tudo fique bem com o Carlos Alberto, deixa seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão. Eu te encontro na próxima conexão.